Música Família Espírito no Sonho, realizando o sonho de vir a Garopava e ficar no camping Lagoa Mar. Diga-se de passagem, no Brasil, se não é o melhor, é um dos dois melhores. E estamos aqui, de frente para esse mar lindo de Garopava. Nesse, trouxemos o sol para Santa Caterina, o sol para Garopava. E agora, estamos entrando na área VIP do camping. Querência Amada, entrando no camping Lagoa Mar, em Garopava. Amada. 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 Olha o barquinho do pescador ali Luana Aqui a recepção Aqui são os botes de estacionamento Dos motorhomes Olha aí galera Espaço maravilhoso Cada box Tem água Luz E detritos Olha aí Até no fundo Aqui tem uma área De pracinha Temos uma área de churrasqueira Tem mesa Pia Churrasqueira São quatro churrasqueiras Temos um amplo espaço De De barracas Lá no fundo Lá temos os banheiros Olha que belo calçadão Aqui Vendo esse marzão Aqui é o mapa de garopaba Aqui é uma área de esporte Aqui também tem uma área de estacionamento Estamos bem em frente ao campo Olha a nossa casinha lá no fundo Olha aí Aqui tem um mapa de garopaba e região Aqui é a imagem da rota da baleia franca Aqui é a imagem da rota da baleia franca E aqui vamos até o final onde tem a baleia Aqui é o mapa de garopaba e região Aqui é o mapa de garopaba e região Legenda Adriana Zanotto